Tanto que a gente levou os pastores lá, o pastor falou aqui está muito carregado. O Landim falou que o pastor queria falar com ele, mas ele estava numa reunião e não conseguiu atender o pastor. A melhor coisa que ele fez, ele autorizou o pastor ir lá e o cara do flagávia barrou a entrada do pastor, falando que tinha uma CI. Aí o presidente, resolvendo coisa de milhões, pegou o telefone e falou, ô meu amigo, aqui é o presidente, o pastor está liberado. E o Bodan, que é uma pessoa que está fazendo o estádio, abriu as portas da gávia para o pastor, abraçou o pastor, levou para tomar um refrigerante. Tratou com uma pessoa de Deus que vai lá para prestar uma palavra de Deus. O cara foi um convidado do presidente, da maior autoridade do clube. Aí o rapaz do flagávia Luiz Paulo, eu acho que é porque ele é de outra religião, queria vetar a entrada do pastor.